Fala galera, professor Fábio Viestri contigo para mais uma aula aqui de História Geral, iniciando agora aprofundadamente um conteúdo muito importante para as nossas provas, muito importante para a história, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é um marco temporal que dá início à história contemporânea. Galera, a primeira questão muito importante quando a gente aborda a Revolução Francesa é o próprio conceito de revolução. É fundamental que você entenda que uma revolução significa a transformação radical, a alteração profunda das formas de organização política, econômica e social de determinada sociedade. Entendendo a Revolução como sendo essa alteração radical, é mais fácil para a gente perceber e compreender o contexto da França antes da Revolução. O contexto da França no seu período pré-revolucionário. Esse será um contexto de profunda crise. Claro, se a França estivesse passando por um período favorável na sua história, não haveria razões para haver uma revolução. Então, nós temos na França uma crise que ela é total, que ela é ampla. É uma crise política, social e econômica. Politicamente, essa crise francesa, ela é derivada do reinado do rei Bourbon, Luís XVI. Um rei muito fraco, um rei que não estava preparado para o trono, não tinha uma mão firme, capaz de conduzir os negócios do Estado. É um rei que não vai ter ampla legitimidade da população em função da sua falta de preparo. Piorando a situação, o rei Luís XVI, ele casa-se com Maria Antonieta. Maria Antonieta, da dinastia de Habsburg, uma muchacha austríaca. E essa união gera uma profunda insatisfação junto ao povo, uma vez que franceses e austríacos possuíam, à época, uma rivalidade muito grande. O sentimento anti-austríaco é muito forte na França do século XVIII. Então, esse casamento não é bem recebido pela população. Além disso, a Maria Antonieta e toda a corte do rei Luís XVI como um todo, eles têm um afastamento muito grande em relação à realidade da população francesa. Existe um episódio envolvendo a Maria Antonieta, que hoje sabe-se que, na verdade, foi inventado, é uma mentira, mas que circulava como sendo verdadeiro em 1789, em que Maria Antonieta, ao ser inquirida por uma população muito pobre, que pedia a Maria Antonieta, estamos com fome, não temos pão, teria respondido, ora, se não tem pão, que comam brioches. Quer dizer, brioche é uma iguaria, um quitute extremamente caro. Quer dizer, Maria Antonieta não tem noção da realidade francesa. Mesmo esse episódio sendo mentira, ele ilustra muito bem a situação de distanciamento entre a corte e a população francesa como um todo. Além disso, ao longo do século XVIII, se desenvolve aqui, com cada vez mais força, o iluminismo. O iluminismo que é aquela corrente de pensamento filosófico, aquele movimento intelectual da burguesia. É um movimento que vai ter, como grandes expoentes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, que vão, entre outras reivindicações, vão defender aqui o fim do absolutismo. Lembrando, né, Chuchus, que na Inglaterra, desde a Revolução Gloriosa, em 1688, o absolutismo já havia caído. Na Inglaterra, a partir desse momento, o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, controlado, sobretudo, pela burguesia. Então, dentro da França, a Inglaterra passa a ser vista como um bom exemplo para a organização política, quando se defende aqui o fim do absolutismo. Socialmente, nós temos uma situação de profunda miséria na França. É uma crise muito importante. A sociedade francesa, ela se organiza de uma forma arcaica, de uma forma ultrapassada. Ela mantém aqui, na França, em pleno século XVIII, aspectos medievais, privilégios feudais. Esses privilégios, Chuchus, são privilégios basicamente relacionados à isenção de impostos. É dizer, os nobres e os representantes do clero não pagavam impostos ao Estado francês. Eles tinham privilégios fiscais. Além disso, esses dois Estados franceses, eles eram verdadeiros sanguessugas das finanças da França, porque eles recebiam pensões. A própria nobreza, que vivia em alto luxo, em Versalhes, não trabalhava e recebia recursos diretamente do Estado francês, que mantinha o luxo, a etiqueta, as festas extraordinárias que eram feitas em Versalhes para a nobreza. Então, gente, a gente chega aqui a essa composição social. 5% da população francesa se divide entre clero e nobres. E 95% do restante forma o terceiro Estado. O terceiro Estado é tudo aquilo que não é nem clero nem nobreza. É a alta burguesia, a média, a baixa burguesia. São os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos. É a esmagadora maioria da população francesa. E é apenas o terceiro Estado que banca, que financia o Estado francês. Pois só eles pagam impostos. Quer dizer, isso gera insatisfação dentro dessa classe, que é quem paga os impostos e que não tem direito de participação política. A situação se agrava quando a gente pensa a questão econômica dentro da França. É uma crise econômica violentíssima ao longo de todo o século XVIII, levando a França a declarar bancarrota em cinco oportunidades diferentes. Bancarrota é a falência em capacidade de pagar as suas dívidas. Essa situação econômica da França pode ser explicada aqui muito em função de conflitos envolvendo a Inglaterra e a França. A primeira questão é a Guerra dos Sete Anos. Vai de 1756 a 63. Na Guerra dos Sete Anos, a França será derrotada pelo exército inglês. Uma guerra que se desenrola dentro dos territórios coloniais. Os franceses vão perder as suas colônias na América do Norte, especialmente o Canadá, dentro dos Estados Unidos, também aquela região da Louisiana. Os franceses são derrotados, perdem as colônias que eram importantes para o desenvolvimento econômico e isso aumenta a crise econômica francesa. Em 1776, nós temos a independência dos Estados Unidos da América. A independência das 13 colônias da Inglaterra no Novo Mundo. Chuchu, o que isso tem a ver com a França? A independência dos Estados Unidos em inglês? Onde é que entra a França nisso? A França vai financiar o movimento dos colonos estadunidenses. Num objetivo de enfraquecer a sua grande rival, que era a Inglaterra, a França empresta dinheiro, envia armamentos, a França vai, inclusive, enviar militares para lutar ao lado dos americanos em busca da sua independência. Quer dizer, vão ser bem sucedidos, os Estados Unidos se tornam independentes, mas a França não tem nenhum retorno econômico com isso. A gente tem apenas gastos de dinheiro público. Em 1786, num esforço de conciliação entre a Inglaterra e a França, é assinado um tratado comercial, conhecido como o Tratado do Éden. Será um acordo que envolvia a eliminação de barreiras alfandegárias entre determinados produtos da Inglaterra e da França. Quer dizer, o tecido produzido na Inglaterra entraria na França pagando poucos, baixos impostos, ao passo que os vinhos produzidos na França entrariam na Inglaterra, também pagando impostos baixíssimos. Qual que é o resultado da aplicação do Tratado do Éden? Uma verdadeira crise na burguesia têxtil, nas manufaturas têxtil da França. A Inglaterra, em 1886, já está bombando o seu processo de revolução industrial. Portanto, a produção de tecidos é muito grande, o valor desses tecidos é muito baixo, é uma mercadoria muito barata e a qualidade é muito boa. Os produtos franceses, ainda no período de manufaturas, não vão conseguir concorrer com essa mercadoria inglesa. E aí nós temos a falência de inúmeras manufaturas aumentando o desemprego, aumentando a miséria e gerando aqui um impacto negativo nas finanças do Estado. E, gente, nada é tão ruim que não possa piorar. Quer dizer, o quadro econômico da França aqui é o quadro da dor na moldura da miséria. Quer dizer, está horrível essa situação. Em 1787, 88 e 89, nós teremos uma sequência de péssimas colheitas. Em 87, chuvas muito fortes acabam com a produção agrícola. Em 88, nós temos chuva de pedra, chuva de granizo, que também vai destruir essa produção. Em 89, um inverno muito rigoroso, que não permite que haja uma produção suficiente de alimentos no mundo rural francês. Essas péssimas colheitas geram como resultado uma inflação muito grande dos produtos, naturalmente. A oferta de produtos agrícolas diminui, portanto, o valor desses produtos aumenta. Leis de oferta e procura do mercado. Esse processo inflacionário atinge de forma muito dura a população da França. Chuchus, nesse período, 10% da população de Paris, 10%, era formada por mendigos, por indigentes. Quer dizer, é uma situação de instabilidade social, política e econômica muito grande. O rei, tentando melhorar o quadro econômico da França, ele vai chamar uma assembleia com representantes do clero e da nobreza, conhecida como Assembleia dos Notáveis. Nessa assembleia, o ministro das Finanças do rei Luís XVI, Bréen, ele vai sugerir que o primeiro e o segundo estado passassem a pagar impostos na França. Ele sugere o fim destes privilégios feudais, destas isenções de impostos. Muito bem, o clero e a nobreza se recusam a pagar esses impostos e exigem que o rei chamasse, convocasse eleições de deputados para a formação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais são uma instituição francesa criada à época de Filipe o Belo, formando-se ainda o Estado francês, ainda no século XIII. A lógica dos Estados Gerais é a seguinte, o que tange a todos deve ser decidido por todos. Os impostos na França impactariam a vida de todos os franceses, portanto, deveriam ser decididos as questões relativas aos impostos, essas questões deveriam ser decididas por representantes, por deputados do clero, da nobreza e do terceiro estado. É interessante a gente notar que a convocação dos Estados Gerais, o rei Luís XVI vai ceder esta pressão e convoca os Estados Gerais, é o que dará origem à Revolução Francesa. Vejam, são nobres e clérigos que exigem isso para manter os seus privilégios, mas acontece que, quando essa convocação é feita e realizada, dará-se origem ao processo revolucionário, os nobres e o clero perderão os seus privilégios, o rei Luís XVI perderá a sua cabeça e a burguesia finalmente passa a controlar o Estado. Como isso acontece? No próximo vídeo a gente descobre. Beijo, chuchu, até uma próxima.